Resumo o episódio 10, Aile. Após a chegada repentina de Ilias, o Suicã enfrenta um grande perigo. Ilias começa a investigar o motivo do súbito desaparecimento de seu filho. É apenas uma questão de tempo até que a verdade apareça. Enquanto Azul está tentando proteger sua família de Ilias por outro lado, ele luta para não se tornar seu pai. Suspeitando que a esposa do advogado não esteja morta, o Ilias toma medidas para resolver este caso desde a raiz. Devine vem em socorro de sua mãe que foi exposta de casa por seu pai. Nexê, que agora está sem teto, passa a morar na fazenda por um tempo. Devine chegará a um acordo com seu pai jogando o jogo de acordo com as regras de Suicã. A discussão que vai surgir após a Leila contar para toda a família sobre sua decisão de divórcio no jantar familiar, causa grandes confrontos. Por outro lado, Tihã, que pensa não ter nada a perder, descobre que Aile está gravada. Seguindo as flechas da dúvida da morte de seu filho, Ilias finalmente encontra um rastro. Por outro lado, Rúlia, com os domínios sobre sua família, está avalada. Dá uma grande lição dele. Quero assistir as suas séries prediletas e ainda ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco. É só nos seguir nas nossas redes sociais. Vem para o mundo turco você também. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto